A importância de entender esse estado, porque a gente fica aprendendo técnica das coisas, né? A gente, em algum momento, a gente entendeu que tinha que ensinar as pessoas técnicas e capacitações específicas e esquecemos de que a gente pode ensinar ativações de estados de consciência diferentes. A gente fica preocupado com a gestão do tempo quando a gente deveria estar preocupado com a gestão da nossa energia, porque o tempo acaba. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas e não há nada que você possa fazer com relação a isso. Mas a sua energia você pode renovar, reciclar e trazer de volta. As crianças estão em flow naturalmente. O nosso córtex pré-frontal vai se desenvolver mais adiante. Começa aquela disputa entre as áreas que podem ligar as emoções, aos insights, à criatividade e à área da intelectualidade, do julgamento, da racionalização. Criança não tem isso, então ela está sempre em flow.